É recente a medida provisória do governo vem beneficiar principalmente os veículos de até 150 cilindradas, que são os mais beneficiados. Então todos os veículos até 150 cilindradas, POP, BIS, 125, todos eles até 150 cilindradas, podem estar atrasados 5, 8, 10, 15 anos. Você paga somente o 2021 e automaticamente todo o débito restante, tanto da receita como as taxas de licenciamento, são retirados. Então você pagando apenas o 2021, os demais débitos, bem também como as multas estaduais, menos multas municipais, multas federais como a de DENIT, PRF. Essas não entram, mas as demais multas de trânsito também o governador está vendo a remissão total dos débitos. Precisa se cadastrar no DETRAN ou TCNH? Como é esse requisito? Não, esse programa, essa medida provisória, ela vem beneficiar todo mundo, independente de ter habilitação, não precisa vir no DETRAN, simplesmente você só efetuar o pagamento 2021, no seu veículo, automaticamente o sistema já vai entender que você está participando do programa, da medida provisória, e automaticamente esses débitos já são retirados, é só efetuar o pagamento 2021. Fala para a gente agora sobre os descontos dessa promoção. Os demais veículos acima de 150, as motocicletas acima de 150 cilindradas, bem como os carros, reboque, tem 80% do licenciamento, que aquela taxa de R$ 85,00 fica R$ 17,00. Não entra IPVA, somente licenciamento, os veículos acima de 150 cilindradas. Como os proprietários devem proceder para emitir o boleto de pagamento? A gente se deparou agora de ontem e hoje, muitas pessoas vindo aqui a Ciretran para estar efetuando o pagamento, receber esses boletos. Nós sabemos que nós ainda estamos no período de pandemia, então o DETRAN continua com o agendamento, e aí gera um certo transtorno que as pessoas, mais de 15, 20 pessoas aqui no portão. Infelizmente nós não podemos atender, até porque a demanda é muito grande, sem agendamento. Então eu peço que as pessoas façam o agendamento, se vocês quiserem estar recebendo o boleto aqui na Ciretran. Mas não há necessidade, é muito simples. Você pode estar em casa, no próprio celular, smartphone, é só entrar no site do DETRAN Maranhão, na opção licenciamento 2021, você coloca o renavando do seu veículo, que é um código que tem no documento antigo do seu veículo, e você vai estar efetuando todos os boletos. Bem no Alan House, no trabalho, os veículos acima de 110 cilindradas, que pagam IPVA, é só entrar no site da Cefaz, Cefaz Maranhão, colocar o renavando e lá gerar os boletos e efetuar o pagamento. Não há necessidade de estar vindo aqui no DETRAN para estar recebendo. Há um prazo determinado para encerrar essa promoção? É até o dia 31 de dezembro. Agora, o que eu peço às pessoas que fazem isso antes, algumas pessoas já estão começando a ter dificuldade em acessar no horário de pico, nesse horário comercial, porque o site fica sobrecarregado e com isso acaba caindo, não conseguindo efetuar. Então, eu peço que as pessoas fazem de preferência à noite ou pela manhã cedo e evitem deixar para a última hora, porque a partir do dia 28, 29, eu acredito que vai ficar muito complicado a pessoa estar gerando esses boletos. Aí, infelizmente, vão perder a promoção. Então, vamos nos antecipar e estar efetuando esses pagamentos antes do dia 28 e dia 29.